Hoje eu vou conversar com Walter Longo. Walter Longo, paulista, publicitário, mais de 40 anos de trabalho em diferentes segmentos. Foi... Bom, enfim, estou em administração, fiz especialização em marketing, foi presidente de grandes empresas, lançou um livro que eu adoro o título, que é o Fim da Idade Média, o Início da Idade Mídia. Enfim, é uma fera. Tenho uma entrevista dele no meu canal maravilhosa. E eu estou procurando ele aqui, claro, porque eu estou sempre procurando as pessoas aqui, sempre perdendo as pessoas aqui. Faz parte do meu lance. Léo Pimenta, quem diria? Tudo bem? Então, vou conversar com Walter Longo, para quem está chegando aí, que é o publicitário, que é top, realmente. Contato é top. Contato AP3D. É top, Walter Longo. Vamos falar de futuro. Claro que vamos falar de futuro. O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia foi o título do mais recente livro dele. E agora a gente vai falar do pós-corona. O que vai acontecer com o Brasil, com o país, com a economia, com o mundo? O que a gente muda de costumes, de empregos e de trabalho? Enfim, da própria economia mesmo. Tudo bem? Tudo bem? Você está boa, querido? Como vai, você? Tudo bem. E você? Tudo bem também, ótimo. Tudo bem, aqui na mais completa desordem. A gente fala tudo bem como se estivesse tudo bem, mas não está, né, Leda? A gente sabe que não está tudo bem. Aliás, está longe de estar tudo bem, não é? Aliás, não está nada bem, né? Exato, não está nada bem. Estamos aqui. Somos guerreiros, somos fortes, né? É, o caso, necessidade está se reinventando, né? O importante é a gente se encontrar, seja pessoalmente, no seu agradável apartamento, seja via Instagram, seja como for, o importante é estar junto, não é isso? Claro, com certeza. Seja via Cris, não é? Seja via Cris, isso mesmo. Seja via Cris. Valder Logo, você escreveu o Vim da Idade Média e Início da Idade Mídia. E você está escrevendo o ACDC antes do coronel, depois do coronel? Na verdade, eu não estou, não, porque o ACDC é um caso muito sazonal. Mais do que um livro, merece uma palestra, merece uma live, como essa análise, não é verdade? Mas tem menos presença ou tempo de vida, porque é um assunto que, em breve, ele deixa de ser discutido. Porém, hoje é a bola da vez, não tem outro jeito de você falar sobre o futuro da vida, o futuro da nossa convivência social, se não analisarmos o que acontecia antes e o que vai acontecer depois. É como se nós fôssemos ursos, que estamos saindo da nossa caverna depois de uma hibernação, e vamos encontrar uma selva completamente diferente. Nada será como antes amanhã, não é? É, isso mesmo. Agora, o que será que será o amanhã? Olha, o amanhã seguramente será diferente do de hoje, porque sempre foi assim. Ou seja, sempre o dia seguinte é diferente do anterior. A única diferença é que agora isso vai se acelerar um pouco mais, essas mudanças serão um pouco maiores. E a grande questão é que a gente precisa tentar definir o que é esse vírus e o que aconteceu com a sociedade com ele. Porque nós já tivemos vírus há uma década atrás, ou um pouco antes disso, onde morreram um ou dois milhões de pessoas. E nós simplesmente aceitamos isso como uma coisa natural e continuamos tocando o mundo. Essa ideia de parar o mundo para ver se é possível refrear a virulência desse tipo de pandemia, sem dúvida que é inédito. Nós não paramos o mundo a não ser em 1918 e agora. Só que em 1918 morreu 25 milhões de pessoas. Nós estamos falando um negócio de uma dimensão muito diferente do que está sendo agora. E por que será que nós paramos agora? É interessante. Primeiro nós paramos porque temos hoje políticos que não aceitam provavelmente um mal menor em nome de um mal maior. Ou seja, somos uma sociedade mais politicamente correta, mais acovardada, uma sociedade que toma decisões muito mais pensando em agradar a maioria ou, de alguma maneira, em evitar ser condenado por algum ato. É muito mais fácil você, de alguma maneira, evitar que alguma coisa aconteça agora, mesmo que resultados funestos ocorram no futuro, do que entender que o mal menor deve se, vamos dizer assim, se render ao mal maior e tomar atitudes mais corajosas. E eu, em nenhum momento, Leda, estou dizendo que o vírus não é grave, nem que deveríamos ficar em quarentena por um tempo para que os hospitais se ajustassem ou permitissem ter, vamos dizer assim, um volume de respiradores e etc. Mas eu estou falando o seguinte, trata-se de um assunto que deixar só na mão da ciência não necessariamente talvez fosse a resposta. Eu acho que era preciso que economistas, políticos e cientistas se unissem num diálogo franco, isento e aberto para tomar as decisões baseadas na diferença entre o mal menor e o mal maior, seja o mal que for. Nesse momento, na hora que você diz não, eu não posso aceitar que vida se perca e vamos tomar atitudes, aí vem a grande questão que nem eu nem você podemos responder em até que ponto a ideia de hoje reduzir esta, vamos dizer assim, esta curva para dar tempo aos hospitais se acertarem, não vai ter uma curva lá na frente muito maior de problemas de outro tipo. Essa dúvida é algo que nós não sabemos responder. E por que não sabemos responder? Porque é um vírus que quanto mais informação você tem, teoricamente melhor você sabe o que fazer. Mas quando passa um volume de informações, aí complica e ninguém sabe o que fazer. Eu vou dizer a você o seguinte, essa pandemia, ela é na verdade uma equação a dez incógnitas. Ou seja, dez fatores contribuem para a análise e não há computador no mundo capaz de desvendar uma equação a dez incógnitas. Então, você olhar o que fizeram em tal país e querer replicar aqui, ou uma experiência que aconteceu em outro país e tentar fazê-la aqui, não necessariamente é a melhor decisão. Eu posso dizer a você o seguinte, vou contar rapidamente quais são essas incógnitas. Primeiro, a temperatura e a estação do ano aparentemente têm uma influência nesse vírus. Segundo, os hábitos de higiene de uma população variam. Tem populações que são mais asseadas do que outras. Terceiro, etiqueta de convívio social. Os orientais se cumprimentam de longe. A gente beija e abraça. Quarto, a idade média da população. É uma quarta incógnita que, dependendo do país ou da região do país, tem uma idade média diferente. Quinto, o histórico de vacinação. Se as pessoas tomaram ou não tomaram BCG, que aparentemente reduz a virulência da pandemia. Sexto, a aglomeração dos habitantes. Por que Los Angeles tem poucos casos comparados com Nova York? Porque a população é mais aglomerada, sobe mais de elevador e etc. Depois, outra incógnita. O volume de transporte coletivo. Quanta gente que se dirige individualmente de um lado para o outro e quanta gente que vai dentro de um metrô lotado ou dentro de um ônibus lotado. Depois, você tem a estrutura e o sistema de saúde. É suficiente? É adequado? Aí você tem a qualidade média da moradia. Será que faz sentido prender oito pessoas em casa que moram no mesmo cômodo? Será que não piora, de alguma maneira, a pandemia? Depois, o índice de saneamento do país ou da região. Então, eu sou capaz de passar a noite aqui com a gente conversando, dizendo assim, veja quantos fatores influenciam na decisão. E, claro, que no fundo, esses fatores todos misturados e combinados tornam a decisão do que fazer, como fazer, muito difícil. E aí a ciência se mistura com o interesse político, se mistura com o interesse pessoal ou individual. E aí nós temos, provavelmente, essa sensação que todos estamos tendo, que é o seguinte, eu me sinto hoje como um cego guiado por um cachorro louco. Boa imagem, porque é isso mesmo. A imagem está perfeita. É uma grande loucura. E a briga de ego jamais permitiria essa convergência, essa união, né? É isso mesmo. E, no fundo, se você analisar, vou dar dois exemplos apenas. O assunto cloroquina veio para as manchetes dos jornais. Quando se trata de um remédio, alguns dizendo que tem que tomar quando a situação já está grave do paciente, outros que tem que tomar prematuramente. Isso não é assunto para a população. Isso é um assunto médico, científico. Só se torna um assunto político, porque algum político, como Trump ou Bolsonaro, falaram, e os outros são obrigados agora a atacar e etc. Então, outra coisa que também é estranhíssima, no meio de março, quando começou esse assunto da pandemia, tanto a OMS, quanto o Ministério da Saúde e contra as mentes brilhantes da academia, diziam que não se devia usar máscara, que máscara não fazia nada, não ia resolver nada. Agora, todas as cidades, um mês depois, estão dizendo que é obrigatório você sair de máscara. Então, ou seja, a verdade é que quem disser que sabe o que tem que fazer está mal informado. A única pessoa que eu acho que foi sincera e a imprensa não gostou nem um pouco dele e as pessoas debocharam muito da aparência física dele, foi o Ministro da Saúde, o doutor Nelson Taiz, que disse, enquanto a gente não conhecer esse vírus, a gente não vai poder falar com precisão. É isso mesmo. Porque não se conhece a coisa. Lembra que também falaram que não passava de pessoa para pessoa? foi a primeira coisa que a China disse. Exato, exato. Não era. Depois, agora, mais recentemente, falaram que uma vez tendo, você fica imunizado. Agora já não tem tanta certeza. Exato, exato. Nós estamos, vamos dizer assim. Depois já não tem certeza. Dizem que o problema dos vírus é que eles são mutantes. Acontece que o nosso vírus mental também é mutante junto com ele. E a gente vai trocando de ideia, de conceitos, de preconceitos, tudo ao mesmo tempo. Então, está difícil. Está difícil. Você vê o... E olha que a gente tinha tudo para levar isso bem, até porque a gente tem malária. Então, se essa hidroxicloroquina aí funciona, como é que ela funciona há 70 anos no Brasil? Exato. Seria uma oportunidade. Não é todo lugar que tem malária aqui. A gente tem, efetivamente. Tem, tem. Eu não entendo também que a gente tem tanta malária na região norte, na Amazônia. O Amazonas é o estado que está pior. comparado com isso. A gente tem dificuldade, inclusive, porque os números que nós recebemos não necessariamente merecem confiança. Porque, quando você recebe os números, morreram 400 pessoas. Alguns dizem que morreram 400 pessoas. Não. Foram os exames feitos de maneira acelerada hoje que deram informação de quase 15 dias. Tem outros que falam o contrário, que, na verdade, está piorando muito mais, mas a subnotificação é quem está diminuindo e não aumentando. Então, no fundo, vamos dizer assim, se botar uma lona é um circo, se botar um muro é um hospício. Essa é a realidade hoje. E, claro, a gente em casa fica pensando em quando que vai terminar. E é muito ruim quando você deixa uma população sem o direito de ir e vir, fechados num cômodo, sem saber o que vai acontecer lá na frente, o que vai acontecer com a nossa vida, o que vai acontecer com o meu emprego, o que vai acontecer com a minha capacidade de sobrevivência, isso é muito ruim. Nós vamos sair, provavelmente, dessa hibernação como sociedade ou mais fraterna ou mais violenta. E essa é a grande dúvida que a gente tem nesse momento. Você apostaria mais fraterna, mais violenta? Eu apostaria, eu sou um otimista, já falamos várias vezes disso, eu apostaria na fraternidade, porque eu acho assim, de um lado, nós não iremos mudar tanto o nosso comportamento. Muita gente diz, não, o mundo agora será diferente. É verdade que algumas pessoas a mais vão usar as compras online, outras vão usar mais as reuniões por videoconferência. nós mesmos estamos usando agora esse formato. Outros dizem que algumas pessoas ficarão mais em casa e farão ginástica individualmente ao invés de ir à academia. Alguns outros falam que o ensino à distância vai crescer. E tudo isso é verdade porque tem mais gente experimentando essas coisas agora do que antes. Mas o mundo não vai mudar, as pessoas não vão deixar de ir no shopping center, não vão deixar de jantar fora. E por que eu digo isso? Primeiro porque nós temos um instinto gregário e não se brinca com o instinto. O instinto permanece, é muito difícil mudar. Segunda razão, porque eu vejo toda essa teórica revisão de conceitos que nós estamos fazendo um pouco como aquela síndrome de velório de um amigo. Sabe aquele amigo que morre, você vai no velório dele, encontra com outros três amigos e ficam ao lado do caixão dizendo como nós somos uns imbecis, como a gente trabalha muito à toa, como a gente devia dar mais atenção para os filhos, devia viajar mais, passear mais, como o dinheiro não leva nada, olha aí o nosso amigo trabalhou tanto, e dois dias depois você entra de novo na corrida desenfreada, apesar daquela reflexão. porque períodos como esse onde nós estamos nos ajudam muito a refletir, mas não necessariamente alteram o comportamento. Então, provavelmente, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos antigamente, muitas dessas tendências estavam se acelerando, deram uma acelerada maior, mas não será uma mudança tão radical quanto muita gente prevê. E será que a crise na economia vai ser tão violenta como muita gente prevê? Olha, é evidente que a gente fala aí, compara com a crise de 29, hoje os bancos centrais, os países, os economistas têm uma capacidade muito maior de atacar os problemas do que tinha naquela época quando houve a crise de 29 ou mesmo a pandemia de 18. Então, fatalmente, nós teremos uma maior capacidade de sair dessa crise, maior ou melhor do que em 1918 ou 29. agora, uma coisa é verdade, tem gente que aposta na saída em V, ou seja, desce rápido e sobe rápido. Tem outros que apostam na saída em U, desce rápido, fica um tempo lá embaixo, depois sobe rápido. Tem outros que acham que o que vai acontecer com o mundo é um W. Desce, sobe, desce de novo, sobe de novo e fica assim. E eu acredito provavelmente na logomarca da Nike, aquela que desce rápido e depois sobe devagar. Então, eu acho que a economia deverá responder, sim, melhor do que naquela época, há 100 anos atrás, mas nós teremos aí um período muito duro de desemprego, de, vamos dizer assim, falta de oportunidades, principalmente para as populações, vamos dizer assim, menos favorecidas. Essas seguramente sofrerão muito mais. E vejo também indústrias inteiras indo para o buraco. Sempre quando eu me sinto, vamos dizer assim, muito mal ou preocupado, eu falo assim, eu podia ser dono de uma empresa de cruzeiro marítimo, aí eu sinto um alívio, sabe? Por quê? É, porque eles, com certeza, estarão melhores. Esse é um setor que vai demorar, né? Exato, a área de turismo vai demorar, não é? Então, assim, tem, tem muita coisa que vai sofrer, mas eu acredito muito que as pessoas vão continuar querendo viajar de navio ou conhecer outros lugares. Eu acho que o mundo, ele estava se dirigindo com duas pernas, o digital e o experiencial. E essa quarentena fez com que a gente desse ênfase ao digital, mas a outra perna, experiencial, continua sendo relevante. A gente quer e vai continuar sendo ou indo em busca de experiências. sabe que duas pessoas, uma pessoa eu vi na televisão, o Pondé. O Pondé perguntaram para ele qual era o sonho dele pós-pandemia, ele disse eu quero voltar a viajar. Viajar é meu barato. É isso, exato. É o barato dele, Pondé. e entrevistando o Carlos Ferreirinha, que é um especialista em mercado de luz. Conheço bem, grande amigo. Conhece, né? O Ferreirinha acha que o turismo interno vai quase que... Não vai ajudar, não vai recuperar o turismo, de modo geral, mas vai ajudar muito, porque ele acha que as pessoas vão começar a viajar perto de casa, dentro do Brasil e tal, que o turismo vai começar a acontecer a partir daí. As aéreas estão pedindo ao governo socorro, né? É isso, todas, no mundo inteiro. Todas são limitadas. E hospitais, hoje estava na Folha de São Paulo, matéria, onde... Não, foi ontem, que os hospitais particulares estão pedindo socorro financeiro, porque estão com uma, vamos dizer assim, uma queda de cirurgias e de internações cerca de 90%. Nossa! É dramático. Então, você vê que um monte de hospitais vão entrar aí numa recessão muito brava e sem recursos para se manter em função da falta de doentes ou da falta de clientes ou de pacientes. Enquanto isso, a gente tem visto hospitais, como a gente vê na televisão, estão lotados e sem condições de dar atendimento às pessoas. Seria muito melhor... Porque também os hospitais suspenderam as cirurgias eletivas. E as pessoas, eu também li que as pessoas estão morrendo em casa porque não estão indo para o hospital com medo de se contaminar e daí passam mal em casa. Aumentou o volume de mortes cardíacas em casa, aumentou 80%. Pessoas com medo de ir ao hospital ou mesmo uma cirurgia que você tem que fazer de hérnia, você vai esperando, esperando e a coisa pode complicar. Então, no fundo é isso. Por isso que é muito difícil a gente tentar conceber. Nesse momento, os hospitais, grande parte dos hospitais particulares estão vazios e talvez devêssemos fazer um convênio dos hospitais públicos ou do governo pagar para os hospitais particulares e colocar as pessoas nos hospitais particulares ao invés de montar esses hospitais de campanha dentro do Pacaembu. Acontece que, no fundo, no momento do país onde a pandemia permite que você gaste milhões, milhões e milhões sem licitação, talvez seja melhor o negócio construir um hospital do zero ao invés de usar os hospitais que estão aí vazios. É difícil responder. Isso não é nenhuma acusação, é apenas uma dúvida que surge naturalmente quando eu leio duas notícias, uma ao lado da outra, onde uns hospitais estão lotados, estamos construindo hospitais desesperadamente, pagando 80, 100 milhões e do outro, 90% de queda de atendimento em hospitais, nos hospitais particulares. Então, algo não faz sentido e confirma aquela nossa sensação anterior de que a gente se sente como um cego guiado por um cachorro louco. É verdade. E já as acusações de corrupção já há bombando. Eu vi um vídeo de um deputado, ele tinha uma farda, eu não sei o nome dele, é do Espírito Santo, ele foi proibido de falar sobre superfaturamento, superfaturamento, não é que chamam? Certo. Não é isso? É, superfaturamento. quando a pessoa, pois é, ele está com a farda e ele faz umas placas, então ele fala tudo o que ele quer falar por papel, por mensagem escrita, impressa no computador, porque ele está proibido pela justiça de falar, denunciando exatamente esse superfaturamento. No norte, na região norte, a gente tem essa denúncia. Todo lugar está pipocando denúncia, acho que vai ter uma roubalheira ou uma denunciação enorme quando tudo isso voltar ao chamado normal. Quer dizer, um normal que não será normal. É, não será normal, é verdade. Mas, por outro lado, o que também me preocupa é que, até que ponto a gente vai começar agora, vamos dizer assim, a depender do governo mais do que dependíamos antes. Você sabe que eu sou, por formação, um liberal, liberal, mas eu não posso deixar de reconhecer o papel fundamental do governo neste momento. No momento de crise como essa, a liderança na guerra está na Caixa Econômica Federal e no SUS. Então, até que ponto nós, liberais, vamos ter que rever nossos conceitos e passarmos a ter uma visão mais keynesiana do mundo? Porque, em momentos de grande estresse global, são os estados que estão fazendo alguma coisa e nós, iniciativa privada, estamos ajudando, colaborando, mas, no fundo, não estamos na liderança do processo. E, por falar em Estado, como é que você está interpretando esse momento brasileiro? Qual o momento? Eles são a imprensa, o Bolsonaro vem e acusa o Bolsonaro, o Bolsonaro vem e acusa o Moro, o Moro vai para a televisão e mostra mensagens que ele printou no celular. Oi! Olha, primeiro é o seguinte, eu acho que eu, como praticamente todos os brasileiros, entendem o Moro quase como um herói por tudo que ele fez na Lava Jato, então, em nenhum momento o meu comentário vai significar... E ele fez muito mesmo, né? Muito, muito, muito pelo Brasil e nenhuma dúvida quanto a isso, está certo? Então, primeiro, quero deixar claro isso que eu, em nenhum momento, acho, mas acho por todas as formas com que eu me relacionei na vida até hoje, acho que quando você recebe uma proposta para trabalhar e o seu chefe lhe diz eu lhe dou a carta branca e você percebe depois que essa carta branca não lhe foi dada 100% ou que as condições de temperatura e pressão mudaram e, portanto, você não se vê mais na sua capacidade plena de exercer a sua função, eu acho que você tem que ir ao seu chefe e dizer muito obrigado pela oportunidade e sair. Eu não gosto de alguém que sai e, em vez de pedir demissão, faz uma coletiva de imprensa. Vamos dizer assim, por mais que ele tenha razão, por mais que as razões que ele tem sejam suficientemente fortes, não é assim que a gente termina uma relação. Dizem que a gente conhece uma pessoa quando demite a pessoa e não quando contrata e conhece uma esposa ou marido quando se separa e não quando casa. Eu acho que é nesses momentos que a gente vê. Então, eu, apesar de ter o Moro e continuar tendo o Moro como um herói que fez muito pelo Brasil, como um cidadão honesto, probo, íntegro e tudo mais, acho que a saída ou a forma como ele saiu deveria ter sido de outra maneira. É a minha visão desse assunto. Agora, quem tem razão, acho que nenhum dos dois, talvez, ou os dois. É difícil, porque palavras vão ao vento, palavras são entendidas de forma diferente. Eu sou uma pessoa de comunicação, já vi que muitas vezes tentei brincar com uma pessoa e ela se sentiu agredida ou, às vezes, eu falei uma coisa de maneira, vamos dizer assim, jocosa e a pessoa levou a sério. Então, comunicação é muito difícil. Sempre que entra num bate-boca como esse, é difícil saber quem tem razão. Eu quero crer que se tratam de duas pessoas que querem, antes de tudo, o bem do Brasil e que, portanto, se desentenderam como é possível que duas pessoas com objetivos semelhantes se desentendam. É claro que vejo no Bolsonaro uma dificuldade muito grande de se expressar, vejo nele uma incapacidade de se relacionar, vejo nele uma visão truculenta que tem muito a ver com toda uma história militar, ou seja, eu sou capaz de ver por que o Moro se arrependeu ou se desentendeu. Eu sou capaz de ver isso, mas acho que a atitude dele ao sair fazendo uma coletiva de imprensa no fundo me decepcionou. Não a ponto de rever o que eu acho dele, mas... Que legal que ele já fez, não a ponto que legal que ele já fez. Nunca, nunca é isso. Mas não foi bonito mesmo, não é assim. Não é assim. Não deveria ser assim. Exato. que se sai de um trabalho. E o Paulo Guedes? Nosso Paulo Guedes vai conseguir fazer alguma coisa? O Paulo Guedes às vezes é tão... As pessoas xingam umas às outras muito no Brasil. Quando o presidente da Câmara vira sobre o Paulo Guedes, porque, no mínimo, a gente respeita o Paulo Guedes, o conhecimento dele, o fato dele estar empenhado, porque ele não precisa necessariamente daquele salário. Aliás, ele não precisa nada daquele salário. Não, nunca eu preciso. Já não precisava quando entrou. É verdade. É, já não precisava ali. O Paulo Guedes não é sério, como o Rodrigo Maia falou do Paulo Guedes. Ou aquelas coisas que diziam para o Moro naquelas sessões da Câmara, que eu não sei como ele aguentava aquilo. Exato. Eu acho que eu teria tido um ataque ali, entendeu? Olha... Eu queria saber o chá que ele tomava, porque ele devia tomar o chá. É verdade. O grande problema são dois. Primeiro, que todo mundo está falando não o que acha ou o que pensa, mas o que é melhor para eles. Essa é a primeira coisa. Então, não necessariamente o que o Maia fala, o que o Guedes fala, o que o Bolsonaro fala, é o que ele realmente acha ou pensa. E sim, o que ele acha que falando é o que convém. Então, nós estamos num mundo hoje, num mundo de conveniências. e a gente tem que decodificar essas palavras para tentar entender o que elas realmente significam. A segunda coisa é que, quando você está dentro do governo, é muito diferente da sua visão de fora. Ou seja, a fofoca palaciana, a burocracia, as pressões de todo lado, fazem com que decisões que ocorram lá sejam dificilmente entendidas por nós que estamos aqui fora. às vezes não entendidas e até a nossa tendência é julgar a partir de uma visão que não é a visão completa. Então, no fundo, é o seguinte, o que hoje me desanima um pouco, principalmente nesse mundo de redes sociais, é que antigamente os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvida. E agora é ao contrário. Entendeu? Agora está todo mundo com certezas, sem conhecimento. e as pessoas que conhecem profundamente estão cheias de dúvidas. Ou seja, nós invertemos o polo da certeza. E isso é muito ruim, porque a gente ouve de tudo. Realmente. Você veja a televisão, quantas pessoas são especialistas em vírus? É impressionante. Eu não sabia... A gente era técnico de futebol, todo mundo tinha um pouco de técnico de futebol, um pouco de louco, um pouco de não sei o quê. Agora todo mundo é infectologista ou virologista ou sei lá o quê. É verdade. É assim. É muito difícil. Mas no fundo, o problema não é ter muitos virologistas, o problema é termos virologistas com tanta certeza sobre algo que nós sabemos... Que ninguém tem certeza. Que ninguém tem certeza. Então não é possível. Eles afirmam, eles são tão assertivos. E é o seguinte, isso não acontece só com virologistas. Vejam que agora recentemente falaram assim, a economia no Brasil vai decrescer 5.4 e em 2021 vai subir 2.9. Não é possível. Vocês estão de sacanagem comigo. Antes era subir a 2, agora cai 5. Pode ser que caia 9. Pode ser que suba 7 o ano que vem. Vamos deixar claro. Ninguém sabe. Não falem isso com essa certeza. Porque não é verdade. Então eu diria que autoridades entre os mais segmentos, diferentes segmentos de atividade estão cada vez mais com certeza. Quando na verdade eu continuo com as minhas dúvidas. Hoje eu vi uma pesquisa, um resultado de uma coisa matemática, um estudo matemático que eu anotei porque é fantástico. Diz o seguinte, 97% do vírus acabará no Brasil dia 30 de maio. 99% dia 9 de junho. 100% dia 16 de agosto. Perfeito. É uma decisão. Isso foi feito em Singapura. Na Argentina só termina dia 15 de setembro, o 100% da Argentina. Eu fico imaginando como é que... Ah, não, mas... Eu vi na TV. Ah, não, mas eles estudaram todos os dados, as variáveis, as idades. Como assim? Entendeu? Amanhã vai sair em todos os jornais, provavelmente. Todo mundo vai... Exato. E sai nos jornais como certezas e não como... Como certeza, é. Porque eu posso entender que uma pessoa diga o seguinte, olha, de acordo com o histórico de proliferação de vírus que ocorre nas cidades tais, de acordo com regiões semelhantes de temperatura ou de volume de pessoas por habitante que moram em determinada região, se por acaso o mundo fosse possível de ser calculado, eu diria que a data é esta. E aí, depois desse preâmbulo, eu aceito qualquer análise e acho até interessante. Mas não. São certezas e mais certezas com data marcada. Então, você tem um médico muito bom que falou, imagina, isso é uma gripezinha de nada, não passa de 1.500 mortes no Brasil. Outros falaram que no Irã ia morrer 3 milhões e meio de pessoas. E são todos médicos, cientistas. Aí, vem o João Dória no Brasil que falou que ia morrer um milhão de pessoas no Brasil. Exato. E aí, o João Dória vem dizendo assim, eu sigo a ciência. Ciência, depende. Qual é a ciência? Eu sigo que os médicos e que médico? Tem médico falando de 1.500 a 1.000. Como é que faz? Então, é muito difícil. Está muito difícil. Está muito difícil. Essa é a frase do ceguinho. Está muito perigoso. E maranjo-rosa total, né? Viver é muito perigoso. É verdade. E eu acho, por outro lado, que está na hora da gente começar a pensar de um jeito diferente no mundo e passarmos a assumir uma nova atitude. de, quer dizer, nós vamos ter que ser protagonistas e não coadjuvantes. Se a gente aceitar placidamente uma tutelagem, seja de quem for, não estou falando do Bolsonaro, do João Dória, estou dizendo das autoridades, tomando as decisões por nós e a gente aceitando placidamente e bovinamente, isso vai dar um gostinho autoritário aos governos. ou seja, disso, para uma visão mais coercitiva da sociedade, é um pulo. Por isso, nós precisamos rapidamente reassumir a nossa liderança, o que não quer dizer que não devamos conscientemente fazer o que eles mandam, mas não necessariamente aceitar bovinamente tudo o que nos é dado e tudo o que nos é dito pela mídia. Então, está na hora da gente, de alguma maneira, valorizar mais as pessoas que o Nietzsche chama de moral aristocrata e não de moral escrava. E essa é uma diferença fundamental. Existem no mundo dois tipos de pessoas, as pessoas com moral escrava e as pessoas com moral aristocrata. As pessoas com moral escrava são aquelas que esperam que alguém diga o que fazer, que alguém tome uma decisão, que alguém simplesmente faça com que elas saibam o que fazer. Elas não sabem o que fazer e pedem que alguém faça. E tem os de moral aristocrata que falam, deixa comigo, eu vou estudar esse assunto, eu vou tomar decisão, eu vou fazer aquilo que eu acredito deva ser feito. As de moral aristocrata são pessoas que dizem normalmente a culpa é minha, enquanto que as de moral escrava dizem a culpa é de alguém. Os de moral aristocrata dizem, eles dependem de mim, enquanto que a moral escrava dizem, eu dependo deles. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é que está havendo um crescimento das pessoas de moral escrava e um recrudescimento do número de pessoas de moral aristocrata. Isso é muito perigoso para a sociedade. Então, a moral aristocrata diz o seguinte, o sucesso é minha responsabilidade, o fracasso é minha culpa. As de moral escrava dizem, o sucesso é meu direito, o fracasso é minha sina. Tem uma atitude plácida, contemplativa da vida. Então, estamos todos aqui esperando que o governo defina, que o governo nos pague, que o governo diga o dia de vacinação. Ou seja, se você olhar, nós estamos, sim, hoje, absolutamente dependentes de decisões de outras pessoas que não nós mesmos. Está na hora da gente assumir a responsabilidade ou a corresponsabilidade, assumirmos a nossa, vamos dizer assim, moral aristocrata e não quer dizer nos revoltarmos. Não, estou dizendo conscientemente aceitarmos ou conscientemente discutirmos, mas não aceitar placidamente só porque disseram e só porque fizeram. Ah, meu Deus. E como será? Como será que faremos isso? Eu acho, eu acho que tudo na vida é pendular e eu tenho a impressão de que, vamos dizer assim, você não consegue determinar coisas porque existem outras determinantes que votam. Quando o João Dória está aí preocupado e com razão por estar todo mundo saindo por trânsito já congestionado em São Paulo, ou seja, é preocupante mesmo. Mas é preocupante, porém compreensível. Se a pessoa não tem o que comer e não consegue, ela tem que sair. Então, não adianta você querer, vamos dizer assim, que pessoas vão contra a sua própria natureza que antes era de viver e agora passou a ser de sobreviver. Em momentos de sobrevivência, o instinto fala mais alto. A pessoa prefere morrer contaminada do que morrer de fome. Prefere morrer tentando do que morrer sem tentar. E isto, dependendo do tempo em que a gente fique fechado, parado, vai acontecer naturalmente e não há força capaz. E se você quiser coercitivamente proibir, fechar, como se falou, prender, quer dizer, nós estamos nesse momento, nós cidadãos, bons cidadãos, honestos e íntegros, com risco de sermos presos. E os presos estão sendo soltos. Então, assim... É uma inversão absoluta. Não é? Então, isso é preocupante. Acho que a gente não deve deixar, não deve aceitar essa gestão sobre a nossa vida, sobre a individualidade, de maneira tão contundente como nós estamos deixando. No mínimo, vamos usar o jus espermiandi, que é o nosso direito de espermiar, está certo? O Duda colocou aqui uma questão que eu vou passar para você. Ele pergunta que tipo de exército, o que deve fazer o exército contra o inimigo invisível? Você sabe que é interessante hoje eu fiz uma palestra de manhã sobre esse assunto do coronavírus e o que eu dizia era isso. Talvez a gente não mude muito o modo de agir nosso, o modo como a gente, vamos dizer assim, consome coisas, etc. Mude, mas não tanto. Agora, coisas no mundo vão ter que mudar radicalmente após o coronavírus. Eu estou falando das relações entre países, entre economias, etc. E uma das coisas que eu comentei é o seguinte, é um pouco estranho, no mínimo, para não dizer absurdo, que a gente tenha três forças militares, exército, marinha e aeronáutica, todas gastando no mundo trilhões de dólares, empregando milhões de pessoas, com milhares de aviões, com milhares de tanques de guerra, todo mundo esperando a guerra, quando o tipo de guerra hoje é outra. Então, talvez nós devessemos ter, paralelo aos militares, um exército de médicos, sanitaristas, intensivistas, que estariam aquartelados, esperando a próxima pandemia, uma quarta força militar que tivesse não aviões bombardeiro, mas aviões UTI, não tanques de guerra, mas respiradores. Ou seja, está na hora da gente começar a investir nesse novo tipo de guerra, porque o inimigo mudou. em vez do uniforme verde-oliva, o uniforme branco. Esse é o novo uniforme contra essa guerra que nós estamos enfrentando, porque sempre essa guerra nos pega de calça curta, é a quarta ou quinta vez que o mundo não está preparado. Desde que eu nasci não teve mais uma guerra mundial, mas pandemias já tiveram seis. várias coisas. E matando milhões. E veja, e isso que é estranho, e na hora em que a gente se sente despreparado, a gente faz decisões turdas. É, a boa ideia é essa. De pessoas de AIDS. No primeiro ano, cinco ou seis milhões, nós não fechamos um motel, não cancelamos um carnaval. Está certo? Então, assim, estou falando de alguma coisa que matou 50 vezes mais do que provavelmente esse vírus matará. E nós não tomamos nenhuma decisão tão exagerada quanto essa. Então, essa sensação de dois pesos e duas medidas, a Organização Mundial de Saúde previa que este ano no mundo morressem dois milhões de pessoas de acidentes de trânsito. E nós não limitamos a velocidade a 30 km por hora. Aliás, na Alemanha nem tem limite de velocidade. Então, assim, nós não proibimos motoqueiro de andar entre os carros, gerando uma pandemia de mortes de motoqueiro no Brasil. Então, se para nós, como nós estamos ouvindo hoje sem parar, a morte, a vida é fundamental, a vida deve estar acima de tudo, então vamos tomar decisões sobre outros tipos de pandemias que fazem mal para a população, que matam pessoas e sobre as quais ninguém está fazendo nada. É, a gente finge que não vê, né? A gente finge que não vê. E cá entre nós, essa sensação que nós estamos tendo hoje, os hospitais lotados. Há 100 anos que nós temos esse problema nos hospitais brasileiros. Eu tenho fotos de dois ou três anos atrás com gente dormindo no chão há centenas no hospital por falta de marca, por falta de atendimento. Quer dizer, nós negligenciamos a saúde até hoje no Brasil. É muito. Estamos pagando esse preço. É agora, achar que pode achar que pode parar o país durante seis meses para ver se a gente arruma isso, não dá também. É um pouco acreditar em Fada ou em Papai Noel. É impossível fazer isso. E se um dia nós tentarmos com truculência, ao invés de morrer de vírus, vamos morrer de bala. Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, se para evitarmos um pico na saúde, vamos ter um pico na falta de policiais. a gente vai ter de alguma forma que entender que o gênero humano é, no fundo, uma casca muito fina de civilização que encobre a barbárie. Nós não podemos brincar com isso. Temos que ser responsáveis. E responsável não é apenas comprar respiradores pelo triplo do preço para botar nos hospitais. Vai muito além disso. Com certeza. É muito mais complexo. Isso, exato. Tomara que um dia a gente consiga, né? Vamos conseguir. Eu sou muito... Não quero terminar também tão desesperado. Não, não. Claro, eu sou muito esperançoso. Eu acho assim, nós sempre superávamos os problemas anteriores quando achávamos que não tinha solução. Ou seja, nos últimos 100 anos, nós já tivemos situações de desespero enorme e sempre saímos deles mais fácil do que a gente previa. Foi sempre assim. Eu me lembro que na década de 70 a crise do petróleo ia fazer com que o petróleo acabasse e todo mundo ia andar a cavalo. E nós fazíamos filas quilométricas nos postos de gasolina porque não teríamos mais condições de usar mais o automóvel. Está certo? Hoje o petróleo está abundante e caindo de preço. Essa é a grande preocupação. Nós tivemos em São Paulo uma crise hídrica que, no fundo, o assalmo tinha que fazer xixi no banho que a água ia acabar porque nós íamos morrer de cedo. Tinha gente fazendo filho em supermercado para comprar água em garrafa. Isso se resolveu. Nós tivemos o bug do milênio que ia matar milhões de pessoas nos aviões. Ia matar gente nos elevadores. Não aconteceu nada. Nós tivemos o ebola que ia acabar com a África e não acabou. Nós tivemos a vaca louca que ia acabar com a Inglaterra e não acabou. Então, é assim. Sempre os catastrofistas veem um cenário muito pior e depois, quando passa, a gente fala nossa, mas não foi tão ruim. Por que isso acontece? Porque um problema surge sempre antes da solução. Quando o problema surge, não tem solução porque se existisse a solução, não tinha o problema. Então, claramente, a gente vai encontrar soluções, seja para a pandemia, seja para a economia. É apenas uma questão de tempo. A vacina, que demorava cinco anos, vai sair em menos de um ano. É, de um ano que vem. Exato. Não, eu acho que até no final desse ano já podemos ter pelo menos para os médicos e para as populações de mais risco. Então, vamos entender que assim, nós sempre tivemos a capacidade de resolver problemas que pareciam insolúveis. este é apenas mais um deles. Tomara que a gente resolve, então. Então, vou acreditar. Então, tá bom, querida. Obrigada, Valterno. Obrigada a você. Você é genial. Adoro conversar com você. Obrigado. É um prazer enorme. enorme. Obrigado. E eu vou salvar. Se Deus quiser essa live, eu vou botar no meu canal, porque ninguém pode perder o seu papo. Então, tá bom. Muito obrigado e continue fazendo esse monte de lives que eu tenho assistido e que tem me ajudado a entender melhor o que está acontecendo fora da nossa caverna. Tá bom? Um beijo. Muito obrigado. Um beijo, querida. Tchau. Tchau. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Valeu. Tchau.